Música Boas friends de wrestling e bem vindos ao segundo aniversário do Smartdown Para quem já cá está há dois anos Vocês já me devem conhecer tão bem como qualquer outra pessoa Mas para quem não é cada caso ainda Mas será sem dúvida O meu nome é João Basílio E hoje Na altura que eu estou a gravar este vídeo ainda é dia 26 Mas hoje Smartdown faz dois anos Uau Quando eu fiz o primeiro aniversário Pensei tipo uau Vamos ver quanto mais tempo é que isto Se aguenta Se isto tem pernas para andar para a frente Realmente Um ano Opa Pronto Já é uma coisita que Qualquer pessoa faz Um ano a seguir a esse É sempre mais complicado E é assim Não foi O maior E mais esplendoroso ano do mundo Mas foi muito divertido Foi das coisas que eu mais me diverti a fazer este ano Foi a fazer vídeos Fazer o Smartdown Fazer os diretos Fazer o Battle Royale Fazer os pre-pre-shows E mesmo a começar a aventurar-me Para a língua inglesa Com o pay-per-view breakdown O canal está Como dizem os ingleses Alive and kicking Estamos Estamos a andar E eu muito sinceramente Houve alturas Ante este ano Que eu duvidei Que isso fosse para continuar Houve situações em que As coisas estiveram complicadas Para manter isto Sempre A funcionar a 100% Como eu quero Porque Fazer as coisas a 50% Só porque sim Não dá com nada E não E mostra-se Na qualidade do trabalho de uma pessoa Por isso é que Eu Vou completamente All in Ao fazer isto E Essa Essa vontade De continuar a fazer isto Traz-nos aqui hoje Mais um ano Segundo aniversário Oh my god Dois anos Eu estou a fazer isto Há dois anos Está a começar a A chegar à minha cabeça Eu faço isto Há dois anos Uau Eu não me lembro De ter feito Algo Tão Extensivamente E Durante Tipo Semanalmente Várias vezes por semana Durante Tanto tempo Isto é Esses projetos É o Até este momento Isto é o projeto Da minha vida Se eu Bato da bota Amanhã Isto foi o projeto Da minha vida E eu estou-me a divertir tanto E estou-me a gostar tanto De fazer isto E eu por mim Eu sei que Continuaria mais um ano E continuaria mais dois anos E continuaria Até 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 Para ter de vez com a bota O canal cresceu bastante Cresceu Não comparado com o primeiro ano Mas pronto As coisas mudam E também não estou a dizer Que fiquei triste Por amor de Deus Neste momento Estamos com mais de 1100 subscrições E temos um segundo canal Temos mais de 1100 likes No Facebook Temos Battle Royals E Preppy Shows Sempre cheios De gente Pronta para estar lá A comentar E a falar com O pessoal que participa Em direto Há sempre A ação nos comentários Eu tenho sempre Muito gosto Em ver o que vocês vão comentando É sempre muito difícil Ver a vossa participação E lá está É isso que faz Aqueles diretos Não é só nós A falar É vocês Intervirem na conversa E Como eu digo sempre Nós temos sempre A porta aberta Se vocês querem comentar Comentem Se vocês querem participar ao vivo Podem participar ao vivo E já viram isso acontecer Pessoal Que veio falar comigo E dizer Epá Eu gosto de ver Gostava de participar Tens câmera Tens micro Anda Eu não tenho problema Em ter Desde Se estejam à vontade De estar naquele ambiente De galhofa E que se vocês Deslizam um bocadinho Nós Calhamos logo em cima É um ambiente De Conversa de amigos E acho que isso se nota E eu sinceramente Quando estou a apresentar Um Battle Royale Eu sinto-me Entre Amigos Um grupo Muito grande De amigos E esses amigos São vocês Vocês são os meus amigos O ano passado Fiz uma Uma boa lista De agradecimentos Vou Não fazer isto Desta vez Porque Primeiro Se há Alguém que eu agradeço Todos os vídeos Em que eu faço São vocês Eu agradeço-vos sempre E este vídeo Não vai ser exceção E eu vou vos agradecer E agradeço-vos Portanto já E vou voltar a agradecer Porque eu não me farto Agradecer o vosso apoio Mas Quem vai ver este vídeo Sabe Que apoiou O facto de estar a ver este vídeo Neste momento Ou de estar a subscrever Ao meu canal Ou de ter um like no Youtube Ou de estar a participar Durante o meu Battle Royale Essas pessoas Sabem que me apoiam Eu não preciso estar aqui A nomear Porque não estou a encher O ego de ninguém Ah Ele foi tão bom Para mim Não sei o que Foi o meu herói Tipo As pessoas que eu conheço Não precisam de Desse tipo de Pronto Desse tipo de mariquices Vamos dizer assim Ah Quem Colabora comigo É por gosto Ah Por gosto ao trabalho Que eu faço E é por amor ao wrestling E Esse amor continua Ainda cá está Ah Forte Ah Se calhar Um pouco mais forte Para outras coisas Um pouco menos forte Para outras Ah Mas é assim Com o ano que se adivinha Ah Eu acho que não vou ter tempo Para ver todo o wrestling Que quero ver E eu Cada vez Cada vez descubro Mais coisas Que quero ver Ah E é assim Eu não Eu não me intitulo aqui Nenhum expert Mas Eu quero Conhecer o máximo De De Companhias Possíveis Quero conhecer o máximo De bons wrestlers Que andam por aí Que se calhar Muita gente desconhece Eu quero Saber mais Eu quero Eu quero absorver Conhecimento Desta Desta nossa cultura Que nós adoramos tanto Ah E eu faço isso Sempre que posso Geralmente Se eu estou no computador A maior parte das vezes Estou a ver wrestling Ah Nem que seja A ver Vídeos soltos De combates Seja a ver highlights Sejam a ver shows Completos Eu geralmente Quando estou aqui Estou a ver wrestling Se não Estou a jogar Estudar Nem por isso Ah E é isto que movimenta Este canal É Esta vontade E este Amor que eu tenho Pelo wrestling E E tal como eu disse No facebook Não é só O meu amor Pelo wrestling Que Me faz aqui estar É o vosso também Se vocês não estivessem aqui Com A mostrar Que também são fãs E tão fãs Como eu Ou uns até mais Fãs que eu Do wrestling Ah Eu era um gajo A falar para uma câmera E não tinha visualizações Nenhuma Claramente Esse não é o caso Porque vocês estão aqui a ver E eu não podia estar mais agradecido É engraçado que Me tenha dado na cabeça Agora que eu penso nisso De fazer Um vídeo No dia depois Do Natal Porque Sem querer Agora Todos os anos Que este projeto continuar Todos os dias Vou ter uma prenda Depois do Natal Que é saber Que mais uma vez Mais um ano Estou aqui Estou a dar-vos conteúdo Estou a receber o vosso apoio E sinceramente É a melhor prenda Que eu recebi este Natal E não tenho dúvida Que vai ser a melhor prenda Que eu vou receber No próximo Natal Se Quando Eu lá chegar Por isso Para a gente não estar aqui Meia hora Ou 20 minutos Como da outra vez Muito obrigado A todos vocês Que me apoiaram Que Que estão aqui Vocês estão aqui E isso conta bastante Quando eu vejo Aquelas 50 pessoas Aquelas 60 pessoas Aparecendo no Battle Royale Significa bastante Apoiem bastante Mostra que vocês estão cá E que Se importam Se importam com o conteúdo Se importam com o canal E Digo eu Importam-se comigo Isso é Prontos Se quiserem Por isso Muito 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 obrigado Pelo Pelo vosso apoio E As coisas mudaram E vocês não fazem a ideia De quantas coisas mudaram Desde o ano passado Desde há 2 anos E deixem-me Passados e voltados Outra vez Eu sou um grande Apoiante do wrestling português E eu apoio Todas as iniciativas Que há cá Para apoiar O wrestling português É importante Para mim É importante Como Como fã de wrestling É importante Como Patriota Não é que o país Não é que o país Já anda a dar Grande coisa Mas Para algumas coisas Ainda consigo ser patriota Especialmente Quando é para apoiar Algo que Os nossos Caramba A nossa malta Está a tentar fazer Não estou a dizer Estes gajos Vão tomar a conta Da doido Daqui a 5 anos Não Isto são Homens que estão aqui Homens e mulheres Pena não haver mais Espero que haja mais no futuro Que estão ali Pelo amor à camisola Para mostrar que Têm uma paixão E que querem mostrar Essa paixão A um país Que se calhar Neste momento Não aceita muito Sem dúvida Quem sabe No futuro Essa opinião muda Não tem de ser Eu A mudar Mas sem dúvida Que vou querer ajudar E por isso é que eu digo Apoiem O wrestling nacional Eu falo de wrestling português Para os camaradas Do Brasil Apoiem o wrestling brasileiro Para quem nos está a ver Fora de Portugal e do Brasil Apoiem o wrestling Do vosso país Mesmo que sejam portugueses E estejam em outros países Apoiem o wrestling desse país Apoiem o wrestling local Regional Se existir lá E Mostrem que são fãs de wrestling Eu acho que Há uns tempos para cá O estigma O estigma não Não é Não é em aspas É uma coisa mesmo real Ah não sei o que Fãs de wrestling Não sei o que Não sei quantos Isso está Lentamente sem dúvida Mas Isso está desaparecer Há pessoas Que começam a ficar Um pouco mais receptivas Se as coisas Foram explicadas De maneiras corretas Por isso Vocês como Como fãs de wrestling São um bocado Como embaixadores E têm de mostrar As outras pessoas Que A opinião delas Que pode ser Desde Ai se para mim É teatro para homens Ou Ai se são só homens Em cuecas À luta A fingir Seja a opinião Que eles tiverem Mostrem O que é que nós Vemos Quando estamos A ver um combate Quando estamos A ver um show Quando estamos A acompanhar Semanalmente Um programa Quando estamos A antecipar E quando estamos Aqui à espera Que comece Aquele evento esperado E que comece Aquele momento Grande que nós Estamos à espera E quando Aquele gajo Que vai estrear Ou aquele combate Que eu quero ver Isso É o que é ser Fã de wrestling É isso Que vocês devem Mostrar às pessoas Quando lhes explica O que é que é O wrestling E o que é que é Ser um fã de wrestling Meus amigos Muito mais Não tenho para dizer Senão vou estar A repetir-me Por isso Muito obrigado E isto eu vou continuar A repetir Não tenho problema nenhum Muito obrigado Pelo vosso apoio Não vos peço mais Do que continuarem A estar aqui comigo Há mais formas De me apoiar Sem dúvida Não precisam de os fazer Se não quiserem A única coisa Que eu peço Pessoalmente E que gostava Que vocês fizessem Continuar Aqui A ver A ver os meus vídeos A deixar os vossos comentários A participar Porque É a vossa participação Que dá mesmo Que dinamiza E eu aprendo convosco Eu vejo opiniões diferentes Eu vejo opiniões Parecidas Mas com outro ponto de vista E penso Uau Pá Eu como Há muitos Dizem Ah está aqui O professor O professor Basílio Vem aí Para nos ensinar mais Não Eu não estou aqui Para ensinar ninguém Eu não estou aqui Para ensinar ninguém Eu estou aqui Para dar a minha opinião Mais uma vez digo Não sou Um desses Experts Que andam para aí Eu Sou fan de wrestling Tal como vocês E estou a dar a minha opinião E quero Saber a vossa Como sempre Por isso meus amigos Para terminar por aqui Senão isto ainda vai estender Por mais um bocado Muito obrigado Pelo vosso apoio Já sabem Facebook.com Barra Smartdown Oficial É o Facebook oficial Do Smartdown Onde vocês podem acompanhar Como sempre Tudo o que se passa No Smartdown Passem por lá Deixem um like Partilhem com os vossos amigos Youtube.com Barra Mr. Minsan É o canal oficial Do Smartdown O canal primário Onde são sempre postados Os Smartdowns E os Small Packages Quando acontecem Já não acontecem há tanto tempo E o canal secundário Podem lá chegar Eu vou postando os vídeos Na página de Facebook Para vocês seguirem a minha página De Facebook Apanham tudo Mas o canal secundário É onde apanham O pay-per-view breakdown E apanham onde estão O Battle Royale E todas as live streams E os pre-pre-shows E meus amigos Espero que tenham tido um bom Natal O ano novo está quase cá Ainda nos vemos mais uma vez Antes do ano novo Segunda-feira No Battle Royale E eu espero por vocês lá Para fazermos uma Pequena recapitulação De tudo o que se passou Durante 2015 Muito Muito obrigado Pela vossa presença E Eu não vos prometo Que isto vai durar para sempre Mas Enquanto eu conseguir Isto vai para a frente Fiquem bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí